Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Pois é, me rendi ao YouTube, depois de tanto tempo... Tô gravando esse vídeo pra contar pra vocês porque que eu resolvi criar o meu canal, porque que eu não quis fazer algo no IGTV e ficar por lá no Instagram. Eu já tenho, já é um desejo antigo ter um canal no YouTube, mas meio que me faltava coragem pra começar. E eu também perdi muito tempo, já deveria ter criado esse canal há muito tempo, porque eu perdi muito tempo preocupada se as pessoas iam assistir ou não, se as pessoas ainda usavam o YouTube. Aí a gente fica escutando muito aquela coisa de Ah, mas já tem tanta coisa na internet, já tem tanta coisa aí, vai ser mais um em um milhão. E aí fica deixando uma vontade minha por causa disso. E aí pra decidir assim, final, criar um canal no YouTube, acho que em menos de 20 dias, umas 9 pessoas vieram falar comigo e me questionar por que eu não tinha um canal no YouTube. Aí eu me analisei, pensei e falei, gente, eu acho que isso é um sinal. Vamos gravar em casa antes, né? Esperar. Vilma! Vilma chega! Pedrita também chega, vai pra sua caminha. Sobrado. Dois mil anos depois. E eu falei, putz, isso é verdade, por que não? E aí finalmente tirei essa vontade do papel, né, e resolvi começar a gravar. E aí até falei, algumas pessoas me perguntaram, ah, mas você vai falar de quê? Trazer mais ou menos tudo que eu gosto de abordar no meu Instagram, do que eu gosto de abordar no meu dia a dia, que é beleza, animais. As minhas viagens também que eu sempre compartilho, tenho meu blog, tenho meu Instagram de viagens. Mas o diferencial do YouTube, né, pra as pessoas não ficarem pensando, ah, então por que você não continua no Instagram? É que aqui também eu vou trazer um pouquinho da minha intimidade, da minha trajetória, um pouquinho da minha história. Então vai ter alguns vídeos que eu vou relatar algumas coisas, outros vídeos que eu vou ensinar, outros vídeos que eu vou dar dicas, e assim vai. Então, por exemplo, vocês sempre me pedem pra conhecer meu apartamento. Aqui no YouTube, finalmente eu vou fazer um tour aqui, não acho que tenha nada demais pra mostrar, mas vou filmar aqui onde eu moro, minha casa, que eu sei que vocês tem vontade de conhecer. E também, gente, o YouTube, ele é uma plataforma pra vídeo. Então, tem toda uma estrutura, vídeos com qualidade. Aqui também a gente pode ir falando sem stories pra cortar a gente, ficar falando à vontade. E eu também decidi entre o YouTube e o YouTube. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo mesmo foi só pra contar um pouquinho pra vocês dessa decisão de vir pro YouTube. É, obviamente, vou pedir igual todo mundo pede pra vocês se inscreverem no canal. É, o YouTube, ele tem um clube, né, pra quem tem o canal. Mas você só consegue entrar no clube depois de mil inscritos. Então eu tenho uma longa caminhada até lá. Foi há 84 anos. Esse vídeo é bem breve mesmo. É só pra contar porque eu vim e o que vocês vão encontrar daqui pra frente. Eu espero que vocês gostem. Espero que estejam sempre aqui comigo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.